Boa noite senhoras Esse aqui é um ovo de Avestus Vamos quebrar a pia do nosso sogro Com faca é melhor a pia Ai mas não fica na frente Tu não pode ver? Pronto Outras duas, olha só Tão duas camadas Nossa receita do dia do dia É bolo da dona Bolo da dona? É um ovo de Avestus 300 gramas de farinha de trigo E eu estou pensando quebrar ovo faz melhor 20 gramas de açúcar 20 gramas de açúcar 20 gramas de açúcar 20 gramas de açúcar Pera aí, deixa eu pegar a faca e bater em cima E tu fica pra abrir Só que sempre foi bonzinho, tá bom? Ai, 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 ai Ok Deu ainda? Meu deus que forte Olha só Meu deus do céu Esse aqui... Tá gravando? É um ovo bom, é? Meu... Gente... Olha essa célula que riguente! Olha a casca! A casca tem uma segunda pelha, você quase não conseguia. A segunda pelha é muito forte. É normal, que nem ovo normal. Deu? Posso parar? Posso parar? Pode!